Um homem de 36 anos foi morto a tiros nessa tarde dentro do escritório de uma funilaria no bairro Parque Ribeirão Preto. E segundo a polícia, ele saiu recentemente da cadeia. Ele tem passagens por vários crimes, entre eles explosão de caixa eletrônico e a polícia agora está investigando o assassinato. Acompanhe aí. A funilaria no Parque Ribeirão Preto foi isolada para o trabalho da polícia. Lá dentro estava o corpo do proprietário, Leandro Xavier do Carmo, de 36 anos, morto a tiros. Segundo a polícia, pelo menos dois homens chegaram em um carro à funilaria, desceram e atiraram contra o proprietário. Em seguida, eles fugiram. Essas são fotos de dentro da funilaria, no escritório, onde a polícia encontrou drogas e um colete à prova de balas. Na gaveta da mesa do escritório, próximo onde o corpo caiu, onde o corpo permaneceu, foram encontrados alguns invólucros de craque, cápsulas de cocaína e também porções de maconha. Numa averiguação mais apurada, no interior da funilaria, foram localizados três tabletes de substâncias aparentemente craque, cada tablete na faixa de um quilo, mais ou menos, e também um colete balístico no interior de uma mala. Familiares preferiram não gravar entrevista. De acordo com a polícia, o homem já esteve preso e tem passagens por ter cometido diversos crimes. Tem um histórico até considerável no meio criminal, tem passagem por furto, por roubo, por tráfico de drogas, a associação criminosa, explosão de caço eletrônico, permaneceu preso por um tempo e saiu recentemente da cadeia. Que coisa, hein, gente? Olha aí, rolo entre eles, né? Porque se o cara tem passagens e saiu há pouco tempo, de repente vai lá para a funilaria, alguém foi lá e, ó, executou o cara lá mesmo. Agora a polícia civil está investigando para saber que rolo é esse que esse cara, de repente, pode ter se envolvido para acontecer essa morte desse jeito.